Vamos então agora passar às experiências que estão previstas para esta sala do Congresso. Com moderação de Paulo Moro, da Câmara Municipal de Lisboa, teremos as seguintes apresentações. A Ação Escola, aliás, Projeto Malha, Câmara Municipal de Cascais. A Ação Escola SOS Azulejos, Câmara Municipal de Braga. O segundo plano genotológico da Amadora, Câmara Municipal da Amadora. E uma praça em cada bairro, Câmara Municipal de Lisboa. Como disse, a moderação vai ser de Paulo Moro, da Câmara Municipal de Lisboa. Boa tarde a todos e a todas. Eu já dissei aqui aos colegas de mesa que eles vão dar uma pincelada nos projetos deles. Se depois vocês quiserem conhecer o quadro todo, a seguir indo por cima com uma coffee break. Eles estão completamente disponíveis para mostrar quaisquer informações adicionais, porque naturalmente 10 minutos é muito pouco tempo e eu já vos adizei que vão ser rigorosos. Portanto, vamos ver daqui a fazer uns sinais para eles. Eu também os compromissos de todos estejam descansados. Mas é só para eles saberem que há determinados momentos que estão a acontecer. Para não ser só um coordenómetro humano, não é? Para não estar aqui só um coordenómetro humano. Nós vamos começar, portanto, já foram dito o nome dos projetos, mas temos aqui uma grande diversidade. Trabalho com crianças com necessidades educativas especiais. Projetos relacionados com a sensibilização e a salvaguarda do património com a promoção de identidade. Instrumentos de planeamento, o plano gerontológico para uma população específica, mas é um instrumento de planeamento. E depois, por último, um projeto, um prazo em cada bairro, voltar para as questões da participação e da repodificação urbana, com uma ideia muito interessante, pronto, eu sou de Lisboa, uma ideia muito interessante, que é Lisboa e outros bairros. E o projeto de uma prazo em cada bairro visa consubstanciar esse princípio. Vou passar, então, à colega Carolina Crespim, que é a Técnica Superior na Divisão de Educação, ou Departamento de Educação, da Câmara Municipal de Cascais. Boa tarde a todas. Venho aqui, enquanto representante do Departamento de Educação da Câmara de Cascais, expor um bocadinho aquilo que é trabalho com a área das necessidades educativas especiais. O projeto Malha, este nome Malha, surgiu da ideia da autarquia ser o promotor de uma rede de atores que facilitam a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais. Como sabem, desde 2008, os alunos com necessidades educativas especiais já não estão em escolas de educação especial, já são muito poucas essas escolas que existem, e foi, obrigaram-nos, entre aspas, a criar condições dentro das escolas para os recebermos de uma forma inclusiva. E dessa forma, desde essa altura, que nós necessitamos de estar com as pessoas, de conhecer o território, a realidade, e com o nosso saber técnico, fomos evoluindo e fomos criando aqui um projeto de proximidades. Desde esse tempo, percebemos, nos vários encontros que nós tínhamos com as famílias, com os jovens, com os profissionais, com as organizações, que, de facto, havia necessidade de criarmos encontros de reflexão, de rede, de respostas específicas para estes alunos. Em 2011, fizemos o primeiro encontro de pessoas com necessidades educativas especiais. Nunca tínhamos juntado jovens de todos os ciclos com necessidades educativas especiais e, na primeira voz, eles puderam expor quais eram as suas maiores dificuldades, as suas percepções sobre o trabalho que estava a ser feito, sugerirem o que é que era necessário ainda fazer, e percebemos claramente que ainda tínhamos aqui um longo caminho a fazer. E, portanto, decidimos que vamos apostar nesta proximidade e vamos agarrar também as famílias. Nessa altura, em 2012, as famílias tinham um desconhecimento enorme da realidade. Não sabiam quais eram os seus direitos, tinham expectativas irrealistas em relação à escola, tinham muita mágoa em relação à reação que ainda existia à entrada dos seus filhos na escola. Achavam que não eram bem recebidos, que não tinham as respostas adequadas, os recursos humanos não estavam lá. E decidimos criar um grupo só de pais. E fomos fazendo esse trabalho com eles de uma forma muito itinerante, levando-os às várias escolas do Conselho, às várias instituições que existiam, e eles foram não só expondo as suas preocupações, mas, ao mesmo tempo, conhecendo aquilo que o Conselho dava. Em 2012, numa das sessões onde houve um debate muito acesso sobre a falta de respostas que havia para os seus filhos, nós fomentamos a criação de respostas. Ou seja, ainda havia muito aquela expectativa passiva de eu sou uma mãe do ano em condição de criaturas especiais, eu quero que vocês, autarquia, encontrem a resposta para o meu filho. E nós remetemos a resposta para eles. Se vocês necessitam dessa resposta, então ajudem-nos a criar. E em 2012, houve um orçamento participativo, foi um dos primeiros em Cascais, onde eles propuseram um projeto de 300 mil euros, que era um espaço na Dica Inclusive, que ganhou, foi o projeto mais votado daquele ano. Portanto, o impacto, aquela mobilização dos pais foi tanta, que conseguiram implementar um projeto enorme. Em 2013, nós percebemos que não podíamos ficar só pelas famílias e decidimos juntar famílias e profissionais de educação. E quando eu digo profissionais, não foi só os professores, nós só pensamos nos professores. Nós acreditamos que os assistentes operacionais têm aqui um papel fundamental, são muitas vezes esquecidos, desvalorizados neste trabalho de inclusão e conseguimos juntar estes três. Não foi fácil, porque havia ainda muita agressividade uns com os outros. Eles ainda estavam muito centrados em si próprios, nas suas realidades. E ao longo do ano, foram percebendo que, de facto, a perspectiva do outro também era válida. Que o professor, afinal, também estava a fazer um bom trabalho, estava a dar o seu melhor. E foi feito este trabalho de devolução. Estas sessões aconteceram... Segundo. Estas sessões aconteceram nos espaços das Ludovibliotecas, que se falou de manhã, onde nós, para além de trabalharmos com estes profissionais, as crianças, os filhos, tinham a possibilidade de aguardar com a equipa das Ludovibliotecas. Ou seja, nós, de alguma maneira, queríamos garantir que estes pais e estes profissionais participassem sem qualquer obstáculo em termos familiares. Fizemos uma investigação com o professor universitário. Levamos estes pais a dinamizar uma série de ações. E agora vou só apresentar um vídeozinho de um minuto. Eu vou cumprir o símbolo de um minuto sobre alguns testemunhos destes pais e destes profissionais. Se aparecer, não parece? É só um pequeno testemunho de um minuto. Tem som? Não tem som? A educação do seu filho ser feito par a par com o pai e com a mãe, com a entregada educação dessa criança, a escola evoluiu. Destaco, acima de tudo, a vontade de trabalhar pais, professores, autarquia. Tudo o que está envolvido é salutar. É uma maneira dos pais trabalharem em prol dos filhos. Deixarem de ter medos. Tenho quase 30 anos de profissão pela primeira vez. E estou a comunicar diretamente com pais, auxiliares, assistentes operacionais, técnicos. E eu penso que é fundamental para que nós tenhamos a possibilidade de partilhar os conhecimentos, as necessidades de todos, conhecer as realidades de todos, para que possamos pôr um grãozinho de engrenagem e possamos mudar alguma coisa e melhorar alguma coisa. Em 2004, nós, de facto, continuamos este trabalho de facilitação da inclusão com estes pais e com estes profissionais e levamos isto mais à lei. Este ano foi um ano de mudança. Nós quisemos que este grupo fosse para as escolas, para a sua comunidade e criasse projetos nesta área. Efetivamente, houve um segundo OP, um segundo Orçamento Participativo para uma Sala Smoothland, que também vamos implementar. Houve sessões de sensibilização em escolas promovida por estes pais. estes pais começaram e estes profissionais começaram a sair ao fim de semana, coisa que não faziam, e foram visitar museus, espaços públicos, andar de transportes públicos, não só para o seu próprio proveito, para dinamizarem atividades uns com os outros, mas também para sensibilizarem a comunidade envolvente, que eles existem. Sair, de facto, e experimentar aquilo que os rodeia. Em 2015, que foi este o ano em que nós estamos, nós terminamos com a chave de ouro este projeto, dando a estes participantes o papel ativo de dinamizarem as sessões. A autarquia passou para a retaguarda, deixou de dinamizar e de ser a gestora das sessões, e foram os pais que autonomamente escolheram os assuntos que queriam debater, os projetos que iriam discutir, e nós tivemos um ano de trabalho dinamizado inteiramente por estes pais. Simultaneamente, tivemos um ciclo de palestras com vários especialistas de renome nesta área, porque, de facto, estes pais não só precisavam de um espaço só para eles, mas tinham a necessidade contínua de conhecer cada vez mais e melhor a área, ou a patologia do seu filho, como intervir, etc. Um minuto. Resultados. De facto, verificamos que estes pais e profissionais têm uma maior percepção da eficácia parental e a rede de suporte aumentou significativamente. estes pais que não tinham uma grande rede de suporte, muitos deles, a família afastou-se depois dos seus filhos nascerem. Neste momento, saem com outros pais, têm relações de amizade, melhorou a comunicação entre os pais e profissionais, aumentou o ativismo destes agentes, aumentou as competências de comunicação, muitos deles, de facto, não sabiam comunicar na escola, eram extremamente agressivos, não conseguiam resolver os conflitos que tinham, e, de facto, isto mudou drasticamente e melhorou as capacidades de empowerment destes profissionais. Deixo aqui alguns testemunhos. Percebi que não é possível responder à inclusão com os recursos da escola antiga. Pais e professores devem construir um caminho comum. Penso que a presença destes diferentes agentes educativos é muito enriquecedora, uma vez que permite-nos construir crenças e percepções e, ao mesmo tempo, nas pessoas em prol de uma causa. Obrigada. A Carmina tem que nos deixar, tem uma situação qualquer... Portanto, se alguém quiser falar com ela para saber mais sobre isto, agarrem-na antes dela sair. A seguir vamos ter o projeto SOS Azulejos de Braga, com a Goretti, que é a chefe da divisão de educação. SOS Azulejos de Braga, com a exigência dos horários. A senhora SOS Azulejos de Braga, com a exigência dos horários. Vou tentar cumprir, porque acho que o Paulo ainda é mais exigente que ele. E vou apresentar o projeto SOS Azulejos, que é uma... Portanto, a participação do município de Braga nesta ação está inserida no projeto SOS Azulejo, de coordenação do Museu da Polícia Judiciária e é dirigido ao público escolar em geral, com maior incidência sobre o primeiro e o segundo ciclo. O pôr do património do município de Braga, através dos seus serviços de arqueologia e com o apoio do projeto SOS Azulejo, promovido pelo Museu da Polícia Judiciária, realiza anualmente um conjunto de ações tendentes à maior sensibilização e divulgação pública deste importante património cultural bracarense. Realizada a nível nacional, no mesmo dia, esta ação materializa-se na reprodução de um painel azulejar. No ano em curso, cada turma participante escolheu um dos padrões azulejares provenientes do Centro Histórico de Braga, previamente selecionados pelo Gabinete de Arqueologia. No dia da atividade, cada aluno transportou o seu azulejo de padrão para a fachada do Convento do Póplo, reproduzindo aqui um grande painel representativo dos diferentes modelos de azulejos existentes na cidade de Braga. As escolas do Conselho são convidadas a participar na ação através da sua divulgação, através de meios informáticos e suporte-papel, é executado pelos serviços de arqueologia um promenorizado levantamento de estudo de algumas fachadas azulejares do Centro Histórico de Braga para a realização de um dossiê a ser distribuído a cada turma inscrita, optando estas por um padrão nele existente para depois, na sala de aula, recriar esse mesmo padrão azulejar. No dia da ação, cada aluno coloca o seu azulejo em um local definido pelos serviços de arqueologia, de modo a formar um painel azulejar de grandes dimensões. Ao longo do dia, e na impossibilidade de participação simultânea de todos envolvidos na execução do grande painel, realizam-se outras atividades subordinadas à temática do património azulejar, sendo convidados todos os participantes, de modo votativo, a nelas participarem. As atividades paralelas foram visitas guiadas aos azulejos do Convento do Póplo, que é o local onde eu trabalho, na Divisão de Educação, e onde estão a maior parte dos serviços da Câmara Municipal de Brana. Jogos pedagógicos, pintura de azulejo de estampilha, estão a verificar neste painel o painel de azulejos que está num dos corredores do edifício do Póplo. Os objetivos gerais deste projeto é reconhecer a importância do património azulejar, contribuir para a coesão social e da cidadania, através do fortalecimento da identidade cultural e pertença ao lugar. Os objetivos específicos é divulgar os azulejos do Convento do Póplo, valorizar o património azulejar, sensibilizar os alunos para a preservação, conservação do património azulejar. Isto está tudo. Sim, aqui vemos também nos corredores da Câmara, do edifício do Póplo, os alunos a trabalhar. Aqui é na praça, em frente ao Póplo, a construir os azulejos. Aqui também a colocação dos azulejos na fachada do Póplo. Está tudo. Ok, obrigado, Valé. Pode ser mais tarde. Obrigado pela capacidade de SIT. Para nos apresentar o plano zontológico da Amadora, temos connosco Ana Moreno, que é do setor de integração social da Câmara Municipal da Amadora. Boa tarde. Vou tentar ser rápida, não é? Em primeiro lugar, se calhar, porque é um plano zontológico numa cidade que, há pouco tempo, toda a gente considerava uma cidade jovem. Efetivamente, como se falou no painel anterior, as cidades mudam. E na Amadora, a cidade também mudou muito nos últimos anos. Portanto, nós fomos uma cidade na área metropolitana de Lisboa, com um território muito pequeno, cerca de 24 km², mas com uma grande densidade populacional. Portanto, 175 mil habitantes e seis freguesias. Tivemos um primeiro plano zontológico, que foi um bocadinho experimentar, a necessidade de articular tudo o que era a intervenção dos séniores num documento de planeamento e esta já é a segunda versão do plano, que foi mais trabalhada e mais participada. Eu penso também que o interesse tem a ver com a participação dos diversos intervenientes. Portanto, é um instrumento de planeamento estratégico e o planeamento estratégico faz com as pessoas, com quem está no terreno, com quem está a ter intervenção e com os próprios, que vão ser, no fundo, a população-alvo da intervenção. A ideia, efetivamente, é a promoção da cidadania plena, a sociedade para todos, inclusive, e a qualidade de vida desta população. Como é que nós trabalhamos isto? O plano zontológico é um documento de planeamento, mas que está integrado no plano de desenvolvimento social e saúde 2015-2017. Portanto, em 2014, nós atualizámos o diagnóstico social do município para, efetivamente, desenvolver este plano mais abrangente, que é o plano de desenvolvimento social e saúde, onde o plano zontológico está integrado, como está o plano municipal para a violência e o plano municipal para a interação de imigrantes. Portanto, partimos do diagnóstico e um diagnóstico que tínhamos identificado eram os contextos demográficos e o envencimento da população. Já vão ver porquê. As questões da saúde e um elevado número de grupos vulneráveis na população. Ao nível do plano de desenvolvimento social, partindo do diagnóstico, qual é a nossa estratégia, não podemos atuar em tudo, vamos selecionar quais são as nossas prioridades. E aqui, no âmbito do plano zontológico, a questão de promover a saúde e o bem-estar da população ao longo do ciclo de vida. Claro que também nos orientou a promoção da coesão social do território. Porquê o plano? Em termos de diagnóstico, o contexto demográfico da Amadora, uma expansão média de vida à nascença de 79 anos, 19% da população que reside no município tem mais de 65 anos, tem idade de superiores a 35 anos, portanto, são mais mulheres que homens, também é a nível demográfico nacional, mas destes que têm mais de 65 anos, 42% tem mais de 75. E a verdade é que hoje em dia, na cidade, temos muitas pessoas com 80, 90 e 100 anos. E estamos a falar de uma cidade em altura, de uma cidade com prédios velhos, sem elevador, com dificuldades de acesso e de mobilidade e de vivenciar o espaço público. Depois, acresce a isto tudo que 65% do total destes séniores com mais de 65 anos vivem sozinhos. Vivem sozinhos, ou alguns ainda vivem com o concho, também ele, idoso, e também ele a necessitar de cuidados. A nossa realidade também não é muito diferente dos outros municípios da área metropolitana de Lisboa, 100 jovens para 127 séniores. E também aqui um rácio importante, já temos 28 séniores pendentes por 100 habitantes, que também é um número bastante elevado. Ao nível do diagnóstico das respostas sociais, percebemos que só 7% da população com idade igual ou superior a 65 anos é que estavam integrados a uma resposta social. Portanto, todos os outros não estavam integrados, estão na comunidade. As respostas sociais que existem não dão resposta às necessidades dos séniores nem aos cuidados informais. Não são um total abrangência, não respondem àquilo que as pessoas efetivamente necessitam. E a existência de listas desespera em todas as respostas. Sendo que a maior parte das instituições tem uma capacidade superior à ocupação. Sendo que só ocupam o que têm acordo com a segurança social e, portanto, não respondem depois à totalidade das necessidades. Aqui, ao nível da metodologia, como é que nós chegámos ao plano? Fizemos uma análise quantitativa e outra qualitativa. Por um lado, a recolha dos dados estatísticos, do INEE, do sistema SIG, dos vários parceiros que tinham dados. Depois, a participativa, que eu penso que, se calhar, aqui é o mais importante. Houve uma grande mobilização e envolvimento de todos os parceiros locais e da comunidade em geral na definição deste plano. A reflexão, participação e envolvimento de todos, porque penso que é assim que deve ser um plano estratégico. ao nível da metodologia que tivemos aqui, envolvimos mais ou menos 120 pessoas e foi participado ao nível do núcleo executivo do Conselho Local de Ação Social, do próprio Conselho Local de Ação Social, das Comissões Sociais de Freguesia, onde houve ações de Fox Group para discutir com os vários parceiros as questões do envelhecimento, reuniões com diretores e coordenadores de respostas sociais para séniores, com dirigentes dessas instituições e depois a participação dos próprios séniores. Eu penso que foi aqui que nós tínhamos falhado um pouco no primeiro plano. Aqui quisemos hipoterreno e quisemos, efetivamente, falar com as pessoas que estavam na situação e o que é que elas queriam. E falámos com pessoas que já estavam em respostas sociais e falámos com pessoas da comunidade e falámos com pessoas que ainda não estavam reformadas mas que tinham estado em pouco tempo. Qual é o caminho? o que é que nós queremos fazer? O que é que vocês precisam? Por último, e também acho que não menos importante, depois de termos feito este trabalho todo, chamámos de uma universidade e demos-lhes novos documentos todos e dissemos agora olhem para isto e vejam se nós fizemos bem. Se as opções que estamos a tomar são as adequadas ou não. E aí fizemos a parceria com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas para análise do processo e da estratégia. Ao nível das áreas de intervenção, temos quatro. a cidadania e a participação cívica. Aqui estamos a trabalhar o grande envolvimento dos séniores na participação da vida da cidade. Ao nível do voluntariado, ao nível do voluntariado de proximidade, fazemos anualmente duas ações com todas as freguesias e com mais de 200 voluntários, porta a porta, rua a rua, a tentar encontrar e finalizar situações de grande dependência que os serviços não conheçam. A parte do lazer e bem-estar, onde tentamos ter aqui uma grande diversidade de ações para os séniores que poderem participar, ao nível da aprendizagem ao longo da vida, ao nível da promoção de estilos de vida saudáveis, de atividade física e ao nível do próprio bem-estar. Complementos do serviço de apoio domiciliário ao nível cabeleireiro, manicure, pedicure em casa, respostas que são diferentes daquelas que hoje existem, mas que temos a tentar abrir aqui um leque para efetivamente responder às necessidades das pessoas. Ao nível da saúde, também melhorar aqui a intervenção nesta área, que como temos algumas dificuldades ao nível dos médicos de família, temos uma linha municipal de saúde em que as pessoas fora da hora do funcionamento do grupamento centro de saúde podem ter acesso a um médico em casa, um banco municipal de ajudas técnicas, a questão de apoiar também os cuidadores informais nas ações que têm que fazer no dia a dia. Ao nível das respostas sociais, este é o nosso grande desafio. Efetivamente, sabemos que as respostas não estão adequadas às necessidades do público-alvo e temos tentado encontrar outras soluções com os parceiros que estão no terreno para procurar inovar e fazer diferente e efetivamente conseguir responder às necessidades dos idosos. Portanto, porque eu penso que o futuro vai ter que ser o apoio domiciliário, tem que ser diversificado, tem que funcionar de outra maneira, porque não vai haver equipamentos para todos os sénios que vão precisar. As nossas próximas etapas e o que é que nós estamos ainda a trabalhar. Portanto, este plano é um plano que é contínuo, nós estamos sempre à procura de novas respostas, sempre em atualização e, portanto, iremos fazer no início do próximo ano a assinatura com os vários parceiros num parque local com investimento e aqui, penso que a mais-valia é a nossa perspectiva do envolvimento das empresas do município também para esta questão do trabalho com os sénios. Melhorar os dados de atualização do diagnóstico permanentemente, porque sem um bom diagnóstico depois é difícil definir uma boa estratégia, e adequar melhor os recursos que temos, que todos funcionam, no território, melhorar e adaptá-los melhor às necessidades que foram definidas no planeamento. Espero que tenha cumprido. Ok. Isto não é nada como fazer carne de balde no princípio. Portanto, para nos falar sobre o projeto de uma praça em cada bairro de Lisboa, temos o Pedro Dirich, que é diretor do Departamento de Espaço Público do município de Lisboa. Boa tarde. Vou tentar ser o mais telepático possível, e tenho aqui um cronómetro a respeitar na íntegra os 10 minutos. Este projeto começa com os objetivos que a cidade tem para a própria o espaço público. Portanto, Lisboa tem como objetivo ser uma cidade acessível para todos. Nós temos um plano de acessibilidade regional em que procura exatamente transformar a cidade e o seu espaço público num espaço de acessibilidade universal. E este programa é um dos motores para que permitem a sua concretização. Mas também pretendemos uma cidade reabilitada, não só ao nível edificado, mas também do espaço público. E uma cidade, naturalmente, próxima dos cidadãos. Tudo isto para conseguirmos ter uma cidade com um espaço público amigável. e vamos a este conceito. O que é que é um espaço público amigável? Será isto? Um espaço público amigável? Isto é uma das principais avenidas da cidade, a Avenida da República. Ou isto, que é a Avenida Fontes Pereira de Mela em que o passeio rapidamente se interrompe, passa uma escadaria com um estacionamento junto dos degraus e não se consegue passar. Não é? Mas é isto. Isto é o Rocio? Ou isto? A Avenida do Codávila? Ou a Ribeira das Naves? Um mais recente caso de reabilitação do espaço público em que promovemos, de facto, tentar devolver grande parte do espaço ao peão e à utilização de outros meios de mobilidade suave. E foi com base neste conceito que surgiu o programa Uma Praça em Cada Baio. Portanto, foi uma indicação e faz parte do programa de governo da cidade. Foi uma ideia do então presidente António Costa de através de uma praça, de um espaço de aglutinação social poderia ser uma rua, uma praça, um jardim, um equipamento ou uma área envolvente do equipamento do tal de facto de excelência ao nível de conforto urbano, mobilidade de equipamentos que permitam aquilo que o arquiteto Pedro Brandão falou há pouco numa apresentação excelente mostrar que o espaço público de facto é a nossa sala de estar é o sítio onde nós podemos estar em conjunto onde podemos comunicar, onde podemos fazer as nossas atividades e onde podemos estar juntos. Partimos da seguinte metodologia da análise. Primeiro procurámos casos internacionais, portanto, boas práticas, tanto Nova Iorque com o Plaza Programme e tivemos em Nova Iorque a perceber como é que funcionava este programa como também no Brasil e em São Paulo em relação à questão do centro aberto. Foram dois dos casos que tomámos como nota. e partimos então do conceito da Lisboa-Cidade-Bairros e como é que através da Lisboa-Cidade-Bairros podemos chegar à praça. Começámos pelas freguesias, as novas freguesias, as 24 freguesias e também dos próprios bairros municipais. E fomos densificando gradualmente esta informação. Primeiro, através da sobreposição e da análise da evolução histórica da cidade. analisámos carta a carta como é que a cidade cresceu, como é que os bairros foram desenvolvendo e depois através de um conjunto de indicadores de desenvolvimento urbano que temos vindo a levantar no nosso departamento desde 2003, portanto há 12 anos, ligado exatamente a esta questão territorial. E acabámos então por conseguir limitar os chamados bairros, a unidade de vizinhança que chamámos bairros, que é este mapa em vez de diversas manchas douradas. Naturalmente também superposemos todos os instrumentos legais, o próprio plano direto municipal, os planos de urbanização, temos eficaz a elaboração, planos de pormenor, projetos urbanos e estudos urbanos que estamos a realizar para conseguir dentro desses próprios bairros então identificar as ditas centralidades. Primeiro através da morfologia, propriamente dita, do espaço, e depois de uma forma também gradual perceber como é que os podíamos caracterizar. O mapa que tenho aqui à vossa direita apresenta a totalidade destas praças que reforço não são só praças, são ruas, são jardins, são zonas, são largos, são zonas de estar e o seu raio de influência. Portanto partimos mais uma vez aqui de um objetivo que estava agregado ao objetivo de requalificar o espaço público das centralidades que era uma ideia forte de em qualquer ponto da cidade, qualquer pessoa poder ter a liberdade de uma forma cómoda, portanto a pé, poder utilizar um destes espaços públicos de excelência. Os círculos que vocês veem em azuis são raios de 500 metros em torno da centralidade propriamente dita. Para classificar, vou rapidamente avançar, utilizámos uma metodologia de Project for Public Spaces que basicamente nos ajudou e permitiu caracterizar cada uma daquelas centralidades e perceber em termos de densidade populacional, de emprego, de comércio, como é que essas zonas públicas poderiam dar resposta a cada uma destas questões. Resumindo, em termos de unidades territoriais, partimos da cidade, Lisboa, das freguesias, das 24 freguesias, limitámos, encontramos 230 bairros e dentro destes 230 bairros identificámos 150 praças, rua, escala, rua. E avançámos então para a questão da participação pública. Em Lisboa, já há algum tempo, um dos instrumentos com mais sucesso que temos a este nível é exatamente o orçamento participativo que tem uma forma própria de atingir a participação da população. Nós, numa praça em cada bairro, partimos num inverso, que é somos nós, Câmara, que identificámos os locais, não a população que identificou os locais. Então, pensámos noutra solução. Tínhamos 30 praças, portanto, das 150, as juntas de freguesia e o Executivo da Câmara definiram 30 como prioritárias e dentro dessas 30 dividimos em 3 fases, de forma a conseguir fazer uma participação mais exaustiva em relação a cada uma das praças. E optámos por 2 métodos, o método de participação online e cada uma destas praças esteve durante 2 meses no site da Câmara onde era possível qualquer pessoa independentemente de ser dessa freguesia ou de qualquer outra zona da cidade ou simplesmente o que utilizasse e fosse da Almada, da Amadora, como já falámos aqui ao Ted Braga se tiver algum interesse na requalificação da cidade de Lisboa, poder identificar sugestões, ideias e poder-nos ajudar a diagnosticar o que se pretendia para o local. depois fizemos sessões presenciais cada uma dessas sessões como é este caso tinha sempre a presença dos presidentes de junta e do próprio presidente da Câmara neste caso presidente Fernando Medina ou do vereador Manuel Salgado. Primeira sessão perguntávamos com uma tela em branco com uma planta em branco o que é que a população queria mudar ali o que é que queria fazer diferente daquilo que existia. recolhemos todas essas sugestões num período de dois meses e voltávamos novamente ao local e voltámos já com o resultado dessa participação integrada nos programas preliminares de projeto para cada uma das zonas que tínhamos e que tivemos e fomos desenvolvendo ao longo deste período. E para perceberem em termos de como fizemos fizemos com perguntas relativamente fechadas e também com sugestões abertas ou seja que pretendíamos saber de facto ao nível de vários elementos do espaço público quais aqueles em que a população considerava prioritário intervir. Neste caso imagine havia falta de mobiliário urbano as pessoas de acessibilidade pessoas com acessibilidade reduzida também não conseguiam utilizar o próprio espaço público e foram prioridades para nós na intervenção neste espaço que é uma praça dentro das 30 não é nenhuma específica. Em termos também mais globais da própria resultado da participação chegamos a alguns resultados interessantes. Primeiro que era a nossa expectativa a maior parte dos participantes eram moradores quase 64% das pessoas que participaram residiam no local e tínhamos escalas muito diferentes de praças mais ligadas ao uso de emprego ou mais ligadas ao uso de habitação a grande maioria também de quem participou estava na faixa etária entre os 26 e os 45 mas também entre os 46 e os 65 ou seja a população ativa foi de longe a que nos mostrou o maior interesse em dar as suas ideias e sugestões para o local e podemos ver como é que em termos de população juvenil podemos também fazer isso de outra forma e em termos de acesso a esta praça aquilo que de facto era a nossa ambição mesmo nas condições que temos atualmente 62% das pessoas utilizam este espaço público a pé não vão bicicleta é residual a utilização da bicicleta nestes espaços por enquanto é residual não vão de transporte público mas vão a pé é evidente que também o automóvel tem um pé significativo quase 23% de quem utilizou aquele espaço foi de automóvel mas temos praças que apesar de serem locais são utilizadas por outras zonas da cidade como é natural e o automóvel é um caso disso resumindo em termos de fazeamento nós começámos este trabalho em janeiro de 2013 com a análise programática a forma como fomos detectar os bairros e as centralidades que culminou depois de uma discussão com as juntas de freguesia na apresentação pública em maio de 2014 depois passámos então para o período de participação pública duro de ir então ter com as pessoas e perguntar o que é que queriam fazer no seu espaço público na sua praça na sua cidade durou entre maio e outubro entre setembro de 2014 e maio de 2015 e estamos neste momento após essa integração das sugestões da população na fase de projeto estamos a desenvolver vários projetos em simultâneo das 30 praças os primeiros projetos de execução já estão concluídos já fizemos as primeiras apresentações públicas dos projetos e vamos iniciar agora a segunda fase as apresentações públicas precisamente na próxima quinta-feira o objetivo é iniciar o lançamento das primeiras obras em março de 2016 e este programa Uma Praça em Cada Bairro termina e vai ficar concluído em 2017 vou-vos mostrar só para curiosidade e para poderem ver algumas das 30 propostas que temos vindo a desenvolver e que esperemos em 2017 deixem de ser o existente e passem deixem de ser aquilo que existem agora e passem a ser o existente da cidade de Lisboa isto é o Saldanha neste momento isto é o Saldanha como pretendemos que venha a ser Praça de Picores 2015 Praça de Picores como pretendemos em 2017 Sete Rios portanto dá para perceber aqui bem a questão sempre de aumentar o espaço pedonal é isto que pretendemos e é isto que vamos começar em obra em Abril do próximo ano um Largo com uma escala completamente diferente que eu julgo muito poucos aqui devem conhecer que é o Largo do Rio Seco muito, muito local mas também aqui intervimos e que também aqui o que se pretendia era dotar o espaço e é isto que vai acontecer de maiores zonas de estadia à escala de quem o utiliza ao Largo do Leão aqui na Freguesia de Arroz no centro da cidade junto do Instituto Superior Técnico que embora seja no centro da cidade acaba por ter uma utilização também local é isto que vai acontecer ou a Praça do Chile já num eixo estruturante portanto na Avenida da Liberdade cruzamento com Moraes Soares que aliámos o programa numa praça em cada bairro com uma intervenção diária que se pretendia de requalificação e melhoria do sistema de mobilidade da cidade ou em Benfica faltam 10 segundos Santa Isabel no centro de Campo de Orique Avenida 24 de Julho completamente viária e já decorrente de um próprio plano de promenor e de um projeto urbano a isto que irá acontecer Alameda das Linhas Torres Campo Lide um espaço totalmente viário em que não existe uma praça de facto como praça no barco e que a vamos criar e o Calvário que resulta de um plano de organização e o que a praça e o programa concluiu é que vamos concretizar o plano e vamos exatamente aquilo que ali está é um fontanário que existiu até os anos 50 neste Largo e que curiosamente foi a própria população na sessão de participação que nós tivemos que sugeriu que voltássemos a colocá-lo e vamos de facto colocá-los no Calvário Regressando à primeira imagem que vos mostrei isto de facto não é um espaço público amigável mas o nosso trabalho e aquilo que pretendemos é que venha a ser e é isto Muito obrigado Enfim, só que o bocadinho te explicou mais um bocadinho mas pronto como estivemos a ver o que é que vai ser e umas fotografias bonitas Ora bem nós fizemos aqui e como agora a Eti nos deu há alguns minutos vai ainda tempo para alguém colocar alguma questão neste percurso que fomos fazendo passando por uma população específica depois por um instrumento de planeamento para uma população específica e de uma forma participada um projeto mais voltado para as questões do património e da identidade e depois a requalificação urbana e a participação se alguém quiser colocar alguma questão a primeira é sempre a mais difícil se eu ponho a primeira depois vocês podem pôr a segunda eu queria perguntar à colega da Amadora o que é um banco municipal de ajudas técnicas é um local onde estão armazenadas ajudas técnicas para pessoas com dependências temporárias ou definitivas tipo camas articuadas colchões antiscadas cadernos de rodas canadianas e as pessoas com baixos recursos económicos podem recorrer gratuitamente então a segunda esta coisa aqui realmente não é fácil estar aqui com estas minhas pessoas nós nem portugues vem portanto é café agora é isso essa é a questão se o café está quente então vamos ao café muito obrigado aos colegas pelo cumprimento pelo excelente do tempo pelas excelentes apresentações que lhes trouxeram e já sabem se quiserem perguntar mais coisas podem aproveitar agora esta altura do conflito muito obrigado